Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer, e isso vocês não tenham dúvidas nenhuma. E vocês que querem acompanhar o canal Gordinha Linda no Instagram, é arroba gordinha linda 58. Então, gente, bora aqui as nossas resenhas, né, sem muitas delongas. Vamos falar aqui sobre a Bianca Ingrinetes, Ingrinates, Ingrinotes, Ingrinotes, Ingrigente, né? Bianca não sei das quantas. Então, vamos falar sobre ela? Vocês sabem que semana passada, fiz um vídeo falando que ela ia mudar, entre outras coisitas e tal. E ele tinha postado lá no Instagram dele que iria mudar, e ela foi, depois disso, falou que a multa seria mais de 15 mil reais, aquele blá 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 dela, né? E então, aí quando foi ontem, ontem ou foi anteontem, gente, não lembro ao certo, postaram um vídeo, né, dizendo que vão mudar sim. E estavam à procura de uma casa. Ela botou no título mansão. Gente, esse pessoal não sabe o que é mansão, né? Não sabe, não. Vocês nunca entraram numa mansão na vida, Ingrinente? Pra chamar uma casa de mansão. Aquela casa de mansão. Sim, é uma casa boa, mas não chega a ser uma mansão. E ela fez o tour. E ela toda hora chamando ele de Mo. Ei, Mo, Mo pra cá, Mo pra lá. E o cara, gente, tava, ó, fazendo cocô e rodando pra ela. E ele nem aí pra ela. E ela toda hora, Mo, Mo, Mo pra cá, Mo pra lá. Que estranho, né, gente? Mas, aí, o que que aconteceu? Dizendo ela que tem... Entrou em um quarto e disse que tava com um cheiro muito ruim. E entrou em outro quarto e também falou que tava com um cheiro ruim. Gente, vou aproveitar e dar uma dica pra vocês. Quando vocês forem alugar uma casa, vejam as energias da casa, sabe? Geralmente, casa com cheiro ruim, principalmente uma casa enorme daquela, né? Muitas vezes são... São espíritos, sabe? Não tão bons que habitam ali. Principalmente quando a casa fica muito tempo, fechada, sabe? Mas, às vezes, pode ser de esgoto, gente. Às vezes, pode ser também de algum ralo. Mas, geralmente, geralmente, gente, não é coisa boa, não. E se você for morar numa casa, meninas, for alugar uma casa, e você sentir algum mau cheiro, alguma sensação diferente, não queira, não. E quando a gente for alugar a casa, a gente tem que pensar duas vezes, tem que olhar as energias da casa pra ver se dá certo, né? Porque uma casa, se você procurar uma casa errada, gente, tudo na vida da pessoa desanda. Sangue de Jesus tem poder. Pois é, gente. Essa dica foi pra vocês, meninas. Aproveitando essa deixa aí da Bianca. Então, agora, gente, vai começar, né? O Tupi lá na nossa casa. Será que eu vou ficar com essa casa? Será que eu vou ficar com a outra? E deixa eu falar outra coisa. Vocês lembram que o Cleito falou que ia fazer um... Como é que a gente chama, gente? Um curso? Ia dar um curso online? Vocês lembram? Tá inventando de novo. E naquela época, ele enganou todo mundo. Falou que iria sortear uma impressora, né? Pras pessoas que entrassem no grupo. E, na verdade, não foi assim. Na verdade, ele sorteou... Ia sortear? Nem sei que se sorteou, gente. Só pras pessoas que comprassem o curso dele, tá? E agora tá lá ele no Instagram. Ele mostrando lá a quantia de mais de 100 mil reais que ele tem na conta dele. Dizendo ele que é por causa da gráfica. Vocês acreditam em Papai Noel? Eu não acredito. Não acredito. Eu tenho certeza que as meninas daqui não acreditam. Claro que aquele dinheiro ali é do YouTube, né, gente? Claro que é. Então... Começou de novo. Então, o golpe está aí. Cai quem quer. Vai vender curso. Vai fazer sorteio. E no final das contas, não ensina nada. Tá lá ela divulgando direto. E ele também. E vá falar alguma coisa. Vá falar alguma coisa pra ver como os adoradores vêm defender. Lembra, gente, que na live que ele fez, muita gente criticou. Muita gente falou um monte de coisa lá que eles mereciam ouvir. Mas, com certeza, essas mesmas pessoas foram bloqueadas, né? Eu lembro também, gente, que nessa época ele prometeu que a pessoa fazendo curso iria ganhar muito dinheiro, sabe? E aí disse que era como ele ganhava dinheiro. E vocês já... E vocês sabem, né? Que ele quer botar na cabeça das pessoas que a renda maior que tem ali a dele. Claro que não é, gente. Que ele não tem renda nenhuma. Só acredita quem quer, né? O golpe está aí. Cai quem quer. Gordinho está avisando, né, gente? Lembrando, gente, que quiseram hackear o Instagram do nosso canal, tá bom? Isso foi antes de ontem. Eu sou meio leiga em negócio de Instagram. E uma inscrita foi e falou, gordinha, porque eu postei lá, né? Pra todo mundo ver. Aí ela falou assim, olha, quiseram invadir seu Instagram. Aí foi o que aconteceu. Fui me informar direito, né? Conversei com essa pessoa também que me informou. E com uma pessoa da minha confiança também, que mora aqui em Fortaleza. E foi, eu mandei pra ela, né? O que eu tava... O que que tava acontecendo comigo. E como ela entende, assim, dessas coisas. Ela disse, Mica, é o seguinte. Quiseram foi te hackear, mulher de Deus. Corre lá e muda essa senha. Muda o número de telefone. Muda tudo. Aí assim eu fiz, né? Aí eu pergunto. Qual o intuito da pessoa hackear o meu Instagram? Qual o intuito, gente, disso? É, não vou falar muito sobre isso, gente. Porque vocês sabem que quererem hackear alguma coisa de seu é crime, né? Crime e isso dá processo, sabia, gente? Pena que a pessoa não pode, né? Abrir o verbo, dizer... Ai, foi fulano. Por quê? Porque a gente não tem prova. Mas isso dá processo, sim. Era pra mim ter feito um vídeo sobre isso, gente. E acabei que eu esqueci, sabe? É tão corrido o meu dia a dia que acabei que eu esqueci. Tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra resolver. Aproveitei e lembrei de falar isso pra vocês. Compartilhar o que que tá acontecendo, né? O que aconteceu. O que aconteceu. Pois é isso, gente. Vamos voltar aqui a falar no assunto. Está com essa história... O marido da Bianca está com essa história de curso de novo, gente. Bora ver o que que vai acontecer, né? Qual são as cenas dos próximos capítulos. Porque naquela outra vez ele não ensinou nada. E é isso, gente. Vamos abrir o olho, gente. Quando a pessoa ensina muito a ganhar dinheiro muito fácil. Não acredita, gente. Não acredita. Porque nada na vida da gente é fácil, né? Dessas YouTubes é porque elas ganham dinheiro à toa, né? Gravam qualquer bobagem, já estão ganhando dinheiro e não é pouco, é dinheiro muito. Certo que tem certas coisas que vão diminuir aqui na receita do YouTube. Mas se elas aumentarem a frequência dos vídeos, elas vão ganhar do mesmo jeito. Entendeu? Pois é isso, gente. Não vou falar muito para não estender muito esse vídeo. Se vocês gostarem, dá um joinha. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Que eu vou agradecer muito do fundo do meu coração. E lembrando, gente, que hoje, né? Se der certo, eu vou fazer uma live. Para a gente conversar um pouquinho. Botar uns babados aí na medina, né? Pois é isso, gente. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí